Uma raquete que vira um lampião e teitura os mosquitos? Ah não, eu preciso testar esse negócio? Olha só o nome dela aí, a inimiga dos mosquitos, gostei. Girou, modo raquete assassina. Aí olha só, ela tem esse bastãozinho de LED embutido aqui no cabo. Aí olha só, aqui eu acho que ela tá ligada, vamos ver. Potente, hein? Aqui, você ligou o LED, ela tá no modo piloto automático. Primeiro eu vou testar no modo faroeste caboclo aqui, vamos matar um na mão. Toma! Tchau, tchau. Bom, então agora, Ramon, pra segunda parte do teste, a gente vai colocar aqui exatamente onde você sugeriu. Vamos deixar aí com o raio V ligado. Vamos deixar de hoje pra amanhã. Dia seguinte, quando a gente colocou esse negócio, eu já comecei a ouvir um... Mas olhando aqui, ó, Ramon, aqui tem um resquício de um. Agora a gente olhando aqui embaixo, olha só o arregaço. Vamos lá. Vamos lá.